Um dia é duro e na vida Um dia Jesus, Ele voltará Um dia sim, lhe bastará Um dia, um dia Um dia eu vou subir ao céu Deixar esse torrão ao léu Não quero saber de ficar Um dia eu voarei De asas não precisarei Foguei-te ou disco voado Apenas eu me atenderei Ao fim de do Senhor A força que atrai a mim É forte não, vacinarei Ouvindo eu, Jesus chama Responderei Estou, Senhor, a Te louvar Louvando então eu partirei Ao torcer eterno lá A casa do meu rei A gravidade Eu vencerei De face a face Eu verei A Jeová Tá bom Ainda Ainda Legenda Adriana Zanotto